Ah, meu Santos querido, a Rua Nação Vimeira, padecem, explode ao sapão, dale, dale, mexe! A Rua Nação Vimeira, padecem, explode ao sapão, dale, mexe! A Rua Nação Vimeira, padecem, explode ao sapão! A Rua Nação Vimeira, padecem, explode ao sapão, dale, mexe! A Rua Nação Vimeira, padecem, explode ao sapão, dale, mexe! A Rua Nação Vimeira, padecem, explode ao sapão, dai, mexe! A Rua Nação Vimeira, padecem,603! Santo, Santo, oh, como será Santo, oh, como será Santo Santos, o time da viagem, Santos, o time do amor Em sua bandeira, numa terra, história e um passado no presente da vitória Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter Nós é foda, amor! Nós é foda, cara! É pra ninguém! É os homens do peixão, caralho! Deixa a pé, irmão! É o que você está tirando da porra! Direiro do caralho, ele está tirando! Ho, ho, ho! Segunda divisão! O que você está tirando da porra! 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 Segura na final agora! Segura na final, porra! Segura, cara! Santos! 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 É Santos! Santos, caralho! É o Santos! É o Santos, é o Santos! É o Santos, é o time da virada! Puta que pariu, caralho! Santos! Santos! Ah, meus Santos queridos! A lodação vinegra! A hora é essa, hein? Explode ao sapão! Dá-lhe! Dá-lhe, deixa!